De Político e Política De Político e Política No paraíso óbvio, esmero puro, veneno puro Promessas, conversas, sem essas meu voto é nulo Atirador de elite seguro em cima do muro Sua cabeça é um alvo, um dólar pra cada puro Na contagem dos votos se esquecem dos mortos Fatos e fotos, todos devotos, controles remotos Realidade ou novela, favela ou mansão Turma em Copacabana, acorde no Paquistão Terno, caixão e vela, sequela de quiladistão Polícia, melissa, justiça pela própria mão Milhares esperam a tal revolução histórica Olhares atentos nas cenas pela parabólica Um vai pouco, dois é muito, três motivos pra morrer Sem perdão, a lei do cão Antes ele que você, enfermos, infames, ateus Negam o rei dos judeus, a fome dos meus Não será a riqueza dos seus Impunidade é mato, fato notório Então desce a grana que rouba, mas parte do seu velório É tanto ignorância O som é radical Então desce a grana que rouba, mas parte do seu velório É tão ignorância É tão ignorância Vai morrer Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Politicamente eu sei, corretamente votei No paralelo do inferno me vi outra vez O circo tá armado, personagens calados Bandidos de ternos fardados nos fazem sequentrados Fome, miséria espalhada na esplanada Caviar anima rapaziada Ó pátria amada idolatrada Salve, salve, mãe gentil Velhos viciados em dinheiro a fundo Brasil Me salão começou, a bomba estourou Concreto rachou, cofre público arrombou Mas aí, CPI nunca existiu por aqui Como aí? Saúde não, ensino não Fragilidade facilita a manipulação do cidadão Atire a primeira quem nunca roubou Eu conto até nove pra ver quem sobrou Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou Os outros 40 aliados com o anel Que cantou Ação vibrinosa O som é radical O som é radical Que cantou de marco naval É tanta ignorância Vai morrer 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 Obrigado.